Cê é louco, meu parceiro. Olha essa moto que eu comprei, mano. Tô nem acreditando, doido. Tá, ó. Nossa senhora, as novinhas até olhou, até quebrou o pescoço ali, ó. Ó, Tia Zona, pega aí, ó. Tá maluco? Só nessa cortada de dinheiro aqui já foi a gasolina. Vou bater esse ali, meu parceiro. Mano, moto do sonho essa aqui, não tem comparação não. Ó o grausão. Puxou? Ah, véi. Não, não, não. Não tem como não, mano. Se eu chegar nessa aqui, minha mãe vai me matar, véi. Muito barulho. Mas o problema é abastecer, né, véi? Deixa eu parar aqui pra abastecer. O problema é abastecer essa moto aqui, mano. Usa muita gasolina. Ô, qual foi, Tia Zona? Qual foi? Qual foi, qual foi? Qual foi, doido? Qual foi, por... Não, mano, rouba eu não, fazendo favor, mano. É meu sonho, mano. É meu sonho essa moto aqui, mano. Ô, irmão. Não, tem seguro, irmão. Por favor. Ai, ai, ai. Qual foi, doido? Tem seguro não? Ô, louco, irmão. Tem seguro não? Que isso, véi? Ô, louco, véi. Cara, o cara roubou minha moto mesmo, mano. Não tem nem seguro, mano. A moto é nova, eu acho que nem placa tem, véi. Que isso, véi? O cara roubou minha moto mesmo, doido. Isso é louco, mano. Tô chateadão aqui agora, véi. Cara. Ué, ué. Com esse som, hein, mano. Ô, maluco. Ô, doidão. Ô. Vem aqui, doidão. Filho da mãe, véi. Favela da prainha, mano. Favela da pra... Eu conheço o lugar, véi. Eu conheço a favela aí. Aí. Vou ficar assim não, mano. Vai ficar assim não. Vou chamar meu parceiro, mano. O Clebinho. Cadê? Vou entrar aqui na minha casa, pegar o celular. Vou ligar pro Clebinho, véi. O Clebinho vai me ajudar nessa missão. Tenho certeza, véi. O Clebinho é firmeza. O Clebinho é gente boa. Caraca, mano. Esse negócio aqui que eu peguei do meu irmãozinho é pesado demais, véi. Tá doido, bicho. Oi. Coi, meu irmão. Você é louco, véi. Negócio pesado. Tô chegando aqui na casa do Crebinho, véi. Pô. Esse negócio vai ficar assim não, mano. Roubaram minha moto nova, véi. Tá tirando? Vou roubar minha moto novinha, mano. Vai trabalhar e comprar, doidão. Tá bem que eu pedi ajuda do Crebinho. Deixa eu descer aqui, ó. Cara, pedi ajuda do Crebinho, mano. Já até liguei pra ele. Já avisei que tava vindo. Pra ele me ajudar, véi. Cadê o Crebinho? Deixa eu entrar aqui. Ixi, tô escutando cachorro. Ô, Crebinho! Ô! Ô, doidão. Qual foi? Qual foi, doidão? Chega esse cabelo porra da casa dos outros, mano. Tá tirando. Ah, tá ligado. Fala comigo. Tô bem. E você tá bem, mano? Caraca, hein, ó. É isso. E aí, o que que tá pegando, mano? Tá aportando mesmo, hein? Ó, eu tô no porte aqui. Você tá ligado, né, mano? Aí, ó. É. Mano, até te mostrar aqui, tá ligado? É... Peguei uma moto muito linda, mano. Uma moto muito top. Aquela BMW lá, tá ligado? A S1000RR, meu parceiro. Uma moto linda. O corte de giro dela, então? Cê é louco, mano. Ela que cê falou aquela vez ainda? É. De não sei quantos mil. É, essa é a minha, Maduro. É, moto cara, velho. BMW, né? Tá ligado? Pode crer, mas cadê? Cê trouxe ela pra me ver? É, mas então... É... Deixa eu te falar. Roubaram ela? O quê? Roubaram ela, velho. Tá, eu fui abastecer. Que interesse, mano? Eu fui abastecer, velho. Te juro. E nem tem seguro, tá ligado? Esse é o pior, mano. Tipo assim... Vamos cobrar isso aí, pô. Seu seguro sou eu, mano. Primeiramente, Deus. Depois aqui, cê tá ligado? Sinal de fechamento, mano. Cê lembra que a menina que cê me ajeitou lá na escola, lá? Lembro, lembro. Eu ia pra caramba, mano. Mas foi a única menina que eu beijei na minha vida. Vou ser eternamente grátis. Até hoje? Até hoje, mano. Então, mas deixa eu te falar. Eu, tipo, cortei de giro com ela, né? E ela já tava na reserva. Daí eu vi que ela já pitou no painel lá que ia acabar com os lindos. Daí eu falei, ih, meu irmão. Vou abastecer esse trem aqui. Daí eu fui abastecer, mano. Na hora que eu tava abastecendo, o cara só pegou, apontou o arme pra minha cabeça e falou, ó. Perdeu, doidão. Passa, passa, passa. De onde, mano? De onde? Mano, eu tava na minha casa. Eu tava tranquilão lá sentado. Tranquilão não, né? Tava quase chorando, velho. Meu olho tava até lacrimejando. Tava pensando na moto, né, velho? Pô, meu sonho, doido. Meu sonho. Você tá ligado que era meu sonho uma motona dessa? Ligado, mano. Você não parava de falar. É, velho. Quem aí, mano? Queria colocar cinco minas na garupa, velho. Então, daí... Você também é mentiroso pra caramba, né, velho? Não, não, não. Daí, pô, eu tava pensando. Eu escutei um barulho vindo. O cara chegou com a minha moto, que roubou. Ele chegou com a minha moto e falou, Ô, doidão. Mete o pé, rapá. Perdeu? Aqui era a favela da prainha. Desse jeito, mano. O cara te roubou e ainda te zoou ainda? Me zoou. Foi lá me zoar. Ele tava passando, entendeu? Ele tava passando bem na hora que eu tava sentado na frente da minha casa. Ele tava dando um rolê, tá ligado? Não, não. Não dá pra deixar isso aqui, não. Pô, você tá perdendo o respeito mesmo. Qual favela que você tá falando? Essa favela não é longe daqui, não, ó. Prainha, prainha. Que fica ali em cima ali? É, sai mesmo, doutor. Sai mesmo. Eu sou guerra daqueles caras. Você não gosta daqueles caras, não, mano. Calma, deixa eu pegar um cartuchinho. Ô, 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 ô. Quer dizer que você tem alguma coisa aí? Não, me passa uma peça. Me passa uma peça. Você tá morta agora, calma. Já é, já é, já é. Pega uma peça lá. Caraca, por isso que eu gosto assim, mano. É, por isso que eu gosto dele, velho. Muita gente viu o crebinho, velho. Toma aqui, toma aqui. Pega essa daqui, mano. Essa aí? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Aí, ó. Nú. Você sabe cortar esse trem, né? Você nunca... Tipo assim... O que é isso aí? Tô vendo. Acato Flamengo, muito barulhento, famoso na roda com o Mato Alemão. É, bravo. Muita aí, muita aí, muita aí. Vamos, vamos, vamos. Não vai cobrar esse bagulho aí, doutor. Tá doido, mano. Tá me tirando, velho. Porque esse cara ali é guerra minha, ainda rouba a morte parceiro meu e um motão daquele ainda, mano. Então, sem seguro, doutor. Vou me vingar agora que esse cara só seguro, mano. Ô, doutor, qual foi, doutor? Calma, vai devagar, mano. Aqui tem o dom do top, porque tem o dom do top. Tem o dom, né? Tem o dom. Ainda bem que eu tenho você, mano. Se eu seguro da minha visa. Você tá ligando, né? Isso aí ficou meio estranho. Tá tirando. Chega pra trás aí, mano. Chega pra trás aí, mano. Não, 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 não. Não é doida, velho. Aqui na frente aqui é essa favela, hein, mano. Você que tá entendendo errado. É aqui, é aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Vai na manha, vai na manha. Esse início dela aqui é tranquilinho, tá vendo? Porém, aqui, mano, é tudo treçoeiro. Vai olhando aí, vai passando o olho aí, tá vendo? Tô olhando, tô olhando. As casas aí em cima também, na laje. Cuidado, cuidado. Aí, aí. Vamos tomar cuidado que essa moto faz barulho aqui, hein. Essa aqui que nós tá... Eles vão ouvir. Você quer que eu desligue ela? Mas vai dar bom, vai dar bom. Eu já ataquei essa favela aqui, mano. Tem um lugar aqui que dá pra gente parar. A moto toca antes, ó. E aí a gente volta e pega ela depois. Porque eu não quero deixar a minha moto pra trás, não. Não, com certeza. Deixa a outra, pô. É. Aqui, 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 ó. Vou deixar ela já virada pra cima já, pode crer? Já é, já é. Nós vamos fugir pra cima daí, né? Aqui, aqui, ó. É, nós vai... Nossa, você vai ter que vir de negócio pra me dar. Aê, é o Crebinho, Crebinho. Hã? E se for mentira dele, mano? E se ele só falou que era a favela da prainha só pra... Tipo, é inimigo dele? Não, a gente não vai te pegar barulhando os caras, não, pô. A gente vai procurar, beleza? Não, não, não. Tá, mec, tá, mec. Você quer ir na principal aqui ou você quer ir pelo beco? Vamos pelo beco, vamos pelo beco, mano. Vai, mec. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Sai fora, tá arrepreendido, pô. Não, não, não. Qual foi, Dudu? Tô falando na moral, pô. Calma, 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 calma. Porque aqui já costuma já, hein? Não, não, já é. Pode ir aqui, só costa aí minha. Pode ir, pode ir. Sai dessa, sai dessa, sai dessa, ladrão. Tá tirando, mano. Qual foi, Crebinho? Que bonito cachorrão, pô. Ó, cuidado aqui. Qual foi, cachorrão? Essa área aqui já é D, já é D, já é D, já é D, já é D. Ó, calma aí, calma aí, calma aí. Pô, vai na moral, vai na moral. Olha lá, olha lá, minha moto lá, Dudu. Minha moto lá, mano. É aquela ali? É aquela ali, minha moto, Dudu. Ô, Menor, onde você tirou o dinheiro pra comprar? Aí, vou tirar, vou tirar, vou tirar, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Como você tirou o dinheiro pra comprar uma daquela? Que isso, que isso? Ô, já tiraram, já tiraram? Eles viram, eles viram. Que isso, mano? Deixa o asso pra lá, deixa o asso pra lá. É, bolsa, família, Dudu. Desse pão de. Cuida, cuida, Crebinho. Fala, pô, o asso pra lá, o asso, o asso. Cuida, 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 cuida. Olha lá, olha lá, que vem. Na esquerda, na esquerda. Que isso, mano? Nossa senhora. Ele que roubou, ele que roubou. Vai, vacilão. Ah, esse cara. Cuida, cuida, deixa eu ver, tem ninguém aqui, não. Cuida, 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 cuida. Relaxa, calma, calma. Nossa, ele tá de fuzil também, mano. Oi? Nossa senhora. Bota a cara então, Comédia. Ô, Crebinho. Não, não, tá, Mac, tá, Mac. Tá aqui, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Nossa. Deixa eu correr aqui. Cuida, cuida, cuida. Que que que... Caraca, deixa eu carregar aqui. Você quer roubar a moto de trabalhador, rapaz? O moleque estudou, ganhou dinheiro do poupança jovem pra pegar essa moto. Bota a cara, Dudão. Ladrão. Nossa. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Abaixa, 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 abaixa. Tá comigo. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, recorre, recorre, recorre. A judeu, a judeu. Ele tá correndo, ele tá correndo. Tô vendo, tô vendo. Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. Vamos atrás dele. Acertei a pedilha. Acertei a pedilha. Acertei a pedilha. Desculpa, velho. Derrubei sua moto. Acertei ele. Vamos atrás dele. Nossa. Ele vai correr, vai entrar no beco daquele ali. Vamos atrás dele. Eu não sei se acertei ele, não. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Olha lá. Pulando, muro. Tá pulando, tá pulando. Não, 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 não. Isso vai ficar assim, não, pô. Ai, calma, 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 doidão. Deixa eu levantar. Caraca. Calma aí, que tal, deu um buracão aí. Nossa. Calma, calma, calma. Nossa, quase calma aí. Calma. Desce, 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 desce. Onde você vai, doido? Onde você vai? Ô, seu comédia, aqui pra você aqui, ó. Eu ainda vou pegar o C, tá? Depois eu vou voltar aí. Vou sair quebrando, mano. Que 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 daqui deve tá passando raio pros caras. É. É uma vela que é cheia do beco. Dá pra ele rodear nós. Vou pegar a moto, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, mano. Nossa, velho, esse cara tá tirando. Ô, é aquele carrão ali. Que, ó. Que que você tá achando? Em vez de eu levar aquela outra motinha, eu levo esse carro aqui. Leve esse carro, depois eu nem pego a moto, mano. Ah, mas esse carro é muito alto. Ó, velho, derrubei sua moto sem querer, velho. Não, 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 tá suave, tá suave. Sai daqui, ó. Sai, velho. É, leva esse carro aí, mano. Ó o carrão. Vou subir com ele, vou subir com ele. Calma aí, deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Vai, vai, vai. Nossa senhora, o que que é isso aí? Tá ruim. Ó, gostou, gostou? Calma aí, calma aí, calma aí. Cê é louco. Esse carro tá rebaixado demais, velho. Dá aí, dá aí, dá aí, bora. Tá rebaixado demais, velho. Tá rebaixado demais, eu não sei andar nesse... Não, já sei o que eu vou fazer, pô. Ah, vai abandonar esse aí? É, foi isso mesmo, isso que eu ia fazer, velho. Aí, ó. Agora eu vou pegar esse daqui, ó. Minha motinha tá ali em cima, ali, me dá um... Sobe, 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 sobe. Vai, 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 bora, bora, bora. Nossa senhora, ó. Aqui é o bonde do Kleber. Ó, ó, tô tirando, tô tirando. Ah, não, é você, é você. É o bonde, é o bonde, é o bonde, é o bonde. Cadê minha moto, velho? Tá aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Minha moto, minha moto, minha moto aqui, minha moto aqui. Bora, 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 bora. Deixei na frente que eu conheço essa bagaça velha aqui, velho. Eu não conheço nada, né? Cê é louco. Recuperei minha motona, velho. Nossa! Essa motona aqui, ó. Calma aí, Krabi. Nossa senhora. Ó. Segura, Krabi. Ai. Ai, calma. Segura, Krabi. Lombada. Nossa senhora, vou sair aqui, vou sair aqui, ó. Outra lombada. Cê é louco, mano. Deu bom, recuperei minha moto, velho. Motona, mano. Minha SMRR, daquele jeito, meu sonho, velho. Recuperei, pensei que ia perder ela pra sempre, velho. Caraca, mano. Krabi me ajudou como sempre, mano. Por isso que eu gosto assim, mano. Sempre ajudo quando eu preciso, velho. Ó. Tá maluco, velho.